Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Pereira, eu sou médico do esporte e estou gravando esse vídeo com grande objetivo aqui para vocês, trazer um conceito da avaliação pré-participação. O que é e por que a gente deve fazê-la? A avaliação pré-participação é a primeira consulta com o médico do esporte e nela a gente vai tentar identificar fatores de risco com o grande objetivo principal de prevenção de morte súbita. A gente viu recente o caso do jogador da Eurocopa que ficou midiático, assustou muitas pessoas e com essa APP a gente consegue identificar até 90% dos casos que podem gerar uma morte súbita, que vou abrir um parênteses, é um evento raro, não fiquem assustados, não é isso que vai ser uma barreira, que vai ser uma dificuldade para que a gente seja fisicamente ativo. E alguns objetivos secundários como prevenção de lesões osteomusculares, avaliação clínica geral, avaliação de comorbidades. As pessoas que são engajadas na prática do exercício, até atletas de alto rendimento, eles são pessoas comuns, só que estão direcionados para a prática do esporte, mas eles têm também, como a população geral, doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, colesterol mais elevado. E isso tudo na avaliação pré-participação a gente tem como objetivos, como eu falei, objetivos secundários. O grande objetivo é a gente prevenir a morte súbita na prática do esporte.